E aí turminha, show de bola? Só pra avisar que toda semana eu vou estar aqui Mostrando um pouco mais da cidade de Regimburgo Contando porque ela é tão especial pra mim E falando das coisas mais interessantes Que eu esbarrei nas minhas viagens aqui pela Europa Então se inscreve, curte, compartilha E volta aqui pra conferir Beleza? Falou! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma